Professores que dão aula na rede pública de ensino já podem se inscrever para cursos de qualificação da educação básica. O prazo vai até 18 de março. São 34 mil vagas em mais de 90 instituições de educação superior. Vana é professora de arte há 20 anos. Preocupada em renovar o currículo e aperfeiçoar o trabalho dentro da sala de aula, sempre realiza cursos. Agora está fazendo mais uma licenciatura. Vou defender agora o meu trabalho, o TCC, agora nesse mês de março. E como eu já atuava, meu trabalho de pesquisa, na verdade, eu interrompi o mestrado para retornar para uma licenciatura. E eu percebi que ganhei muito em aprendizagens com professores altamente qualificados. E eu percebo que o meu trabalho também será de maior qualidade. Professores da educação básica que dão aula na rede pública têm até o próximo dia 18 para fazer inscrição e concorrer a vagas de curso de licenciatura sem custo algum. É o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que até 2014 quer formar 70 mil professores. A principal vantagem é que o professor adquire uma titulação em nível superior. O PARFOR é oferecido por instituições que são credenciadas pelo MEC. Todas têm pelo menos três no índice geral de cursos. Então é uma garantia de que o professor tenha um diploma válido em todo o território nacional. E a grande vantagem do PARFOR, então, é que ao oferecer uma titulação em nível superior, ele oferece também a possibilidade de uma progressão na carreira desse professor. Os interessados já podem fazer as pré-inscrições pela internet. Depois, precisam participar de um processo seletivo. Uma vez que a secretaria valide esse professor, diga ele é da minha rede, as universidades chamam esses professores para um processo seletivo. A lei brasileira exige que os professores, que para entrar em nível superior, numa instituição de ensino superior, seja feito um processo seletivo. E o PARFOR, então, tem um processo seletivo que varia de instituição para instituição. Para saber qual o processo seletivo, o professor tem que ver em qual instituição ele se inscreveu e conversar com a instituição para ver como é que será feito esse processo seletivo e em que data. E a gente vai fazer um processo seletivo. E a gente vai fazer um processo seletivo.